Em Praia Grande, no litoral paulista, turistas são roubados enquanto fazem transmissão ao vivo pelas redes sociais com o celular. A ação dos criminosos ficou gravada. Os turistas falavam sobre a experiência da viagem quando a câmera flagrou o roubo. O celular ainda filma parte do trajeto do assaltante, que segue de bicicleta pela rodovia da cidade. Até agora, ninguém foi preso.